Meus parceiros encostando de novo. Hoje, Elias aí, ó, encostando na loja de novo. Tá chovendo, sabadão. Aí encostei de uma raspadinha aqui de leve. Olha esse pacotão monstro, hein, pai? Aí eu nervoso, hein? Laminado? É bonito. E é top, mano. Enjoado, tio. Aí, ó, se liga os modelinhos, as carretilhas. Olha o tamanho do bichão. Ó! Tamanho dos bichinhos aqui. Deixa eu tirar aqui que não fez o vídeo. Deixa eu tirar aqui. De novo que não fez o vídeo. Agora vamos fazer o vídeo certo. Ó os malvadão, hein, rapaziada? Olha que pô bonito. Olha pô bonito. Olha que bonito. Top, hein, mano? Esse top, hein, mano? Cê é louco, pai. Os caras não gravou. Os caras não gravou o vídeo, estão fazendo outro de novo. Olha isso aqui, mano. Olha que da hora, hein, mano. É passamos de guardinha. É. Da hora, hein, mano. Pimenta, ó. Chave, mano. Não é mais da hora que o outro, mano. Só 30 conto, rapaziada. Ó. Maratinho. 30 conto. É bonitão. Cama aí, tipo, o que é isso aqui? É só esse aqui. Eu tenho até que eu já tinha um de boa. Vamos levar o lugar, para 30 conto e pede. Ó o preço daqui, mano. Trampo louco, hein? Trampo da hora, mano. Chave, hein, bichão? Cê é louco. Pesado. Olha, Elias, rapaziada. Fábio de quim, top. Ó. É quem? É quem? Se tivesse que comer, eu falo. Eu só venho aqui e tiro o leque. Eu já procurei tanto os moleques. Já. É isso mesmo. É isso mesmo. os dvd tem nos balões ó o hook o hook caiu eu fiz isso aí já quanto quanto confirma de novo quanto é o bicho é ruim a sete mostra aí caramba você é louco pai só tacar no alto aí ó aí ó a biolinha já tudo feito rapaziada só tacar no alto aí ó tudo no recorte corte e recorte que tamanho é ele de 60 rapaziada quem quiser ele só dá um salve só encostar pronto cabelinho só encostar rapaziada chega olha o patrão aí ó o patrão olha os bambu aí rapaziada ó os bambu bia fazer os pipa tamanho dos bichão e aí e aí e aí nós laminadão as fodas terceira dois pacotes ó três pacotes certo levando hein pro festival fortalecer a molecada fechou rapaziadinha aí eu no Elias hoje tchau não é que bonito não fiquei paixão é louco aqui não atrapalha não porque todo mundo aparece Obrigado.